Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal, desta vez de como configurar no WhatsApp burgens mensagens de ausência, saudações e respostas rápidas para facilitar o seu atendimento aos seus clientes. Vamos abrir o aplicativo em nosso smartphone e vir até as suas configurações no caso do Android e no iOS até a parte de ajustes. Depois vamos vir até ferramentas comerciais, onde vamos começar configurando as mensagens de ausência no aplicativo. Você vai habilitar essa função, agora você pode escolher o seu horário quando vai enviar para os seus clientes essa mensagem de ausência. Por exemplo, não estou agora com o aplicativo aberto em meu aparelho. Assim, vai enviar para o cliente quando ele enviar para mim uma mensagem falando que naquele momento eu estou indisponível. Portanto, quando eu voltar, eu lhe responder esse cliente. Você pode configurar também os destinatários, ou seja, para quem vai ser enviada essa mensagem. Por padrão, vem como todos, porém você pode fazer a sua configuração e as suas personalizações. Colocar, por exemplo, exceto para os meus contatos, sendo assim, vai enviar essa mensagem de ausência para todo mundo, exceto para meus contatos em minha agenda. Ou para todos os contatos, exceto quem você escolheu, vai enviar essa mensagem apenas para um contato em específico. No WhatsApp do canal, eu prefiro utilizar essa função para todos, ou seja, qualquer pessoa que está em contato comigo através do WhatsApp Burgenes, caso eu não esteja disponível, vai enviar para essa pessoa uma mensagem de ausência. Vamos voltar para a tela anterior para configurar. Agora, qual vai ser a nossa mensagem de ausência? Em meu caso, eu coloquei. Agradecemos a sua mensagem. Não estamos disponíveis no momento, mas entraremos em contato assim que possível. Você pode manter a mensagem padrão também do aplicativo, além de fazer as suas alterações e utilizar também alguns emojis na sua mensagem de ausência. Depois, se você fez as suas alterações, é só clicar sobre salvar. Depois que a gente habilitou e configurou a nossa mensagem de ausência, vamos clicar outra vez sobre voltar e vamos configurar agora as nossas saudações. Mais uma vez, você vai habilitar as mensagens de saudação e vamos configurar também o nosso destinatário, ou seja, para quem vai ser encaminhada essas mensagens de saudação. Assim como o recurso anterior, eu uso esse para todos os contatos que entrarem em contato comigo através do WhatsApp Gurgens, estando eles salvo na e-mail e smartphone. De volta para a tela anterior, você pode configurar também qual vai ser a sua mensagem de saudação. Em meu caso, eu coloquei a seguinte frase. Vamos voltar para a etapa anterior, para agora a gente configurar, assim como as mensagens de ausência e saudação, as nossas respostas rápidas do aplicativo. Por padrão, já vem com uma pré-configurada para você. Toda vez que um cliente falar para você, por exemplo, obrigado, para você não precisar digitar toda vez a mesma coisa, é só você colocar em sua tela, na parte que você está digitando, barra, e já vai aparecer para vocês algumas respostas rápidas. Por exemplo, quando ele falar para você, obrigado, já terá para você uma mensagem pronta. E nesse caso, vem configurada como, agradecemos por utilizar os nossos serviços e esperamos trabalhar com você novamente em breve. Você pode fixar também a essa resposta rápida um anexo de mídia. Pega, por exemplo, uma foto em sua galeria e envia junto com essa mensagem. Assim como alterar o seu atalho e também adicionar até três palavras-chave. Bom, vamos voltar para a tela anterior. Para você criar uma nova resposta rápida, você vai clicar sobre esse mais, vai colocar a sua mensagem. Se quiser também pode colocar o seu anexo de mídia e depois o seu atalho, assim como a sua palavra-chave. Agora que a gente configurou em nosso WhatsApp Bookings as mensagens de ausência, saudações e também respostas rápidas, vamos agora testar no aplicativo todos esses recursos. Assim você pode configurar no aplicativo para a sua empresa mensagem de saudação e também mensagem de ausência. Assim como também você pode utilizar aquelas respostas rápidas. Para você utilizar, é só você colocar aqui no aplicativo, barra, que já vai aparecer para vocês todas as suas que você configurou na etapa anterior. É só você escolher e enviar sua resposta rápida para este cliente. Depois, se você selecionou a sua resposta rápida, é só você clicar sobre enviar, sem precisar você ficar digitando sempre a mesma coisa. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e se você é novo no canal e chegou no canal para esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.